Aleluia! Primeira saída evangelística da Igreja Verbo da Vida, Lapa. Glória a Deus! O povo corajoso vai andar até... Eu creio, Senhor! Olha aí! Eu creio! Letícia evangelizando. Fique com Deus! Você já tem Jesus? Já sentou Jesus por uma vez? Talvez! Fique com Deus! Obrigada! Fique com Deus! Agora知道! Fique com Deus! Fique com Deus! Dá um sorriso, velho 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 Dá um sorriso, velho